A FIMARIM DEDÉTÃO PROCURANDO ATÉ AGORA, DONGLINHAS, FEZ O Corte e bateu, GOOOOOOOL, DUMBLARAMA, DONGLINHAS, CAMISA NÚMERO 11. . . . . . . Wow. Lá na frente, olha o chute do Tindy, a bola vai à direita do Noia. Fica a bola por dentro. Olha o chute de longe, Belão consegue fazer a defesa. Olha o toque aqui por dentro. Foguinho, tocou errado, olha o Alex, puxou, bateu. Gol! Gol, Schaeffer, camisa número 18, ele dominou na entrada da área. Olha o Sheldon fez a fita, o toque por dentro, Dedé bateu, pegou o melão. Sheldon retomou o toque por dentro, Ferro ajeitou, recebeu de volta, que defesa do Noia. Aí eu quero ver, olha o chute, defendeu o goleiro, voltou, pega o Doia de novo. Acho que dele mesmo, né? Ou então um passe, né? E gol! Do Guarama, tem liberdade, toca a bola pela ala direita. Olha o fundo de quadra pro Douglas, que defesa do Doia. Ricardinho pro Douglas, Doia! Olha lá, Rafa. A bola nem chega no chão, olha o chute de longe! Gol! Do Guarama! Equilibrado, como eu disse. Olha lá, Fofão. Olha o chute do Rafa! Gol! 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 Não bate! Grande drible do Rafa! Ele bateu cruzado a bola e ainda tocou no melão. Mas o drible foi... E aí E aí E aí E aí E aí